A todos, nessa data a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu 49 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva em 6 cidades. 4 delas na regional de Patos de Minas, Carmo Paranaíba, Lagoa Formosa, Presidente Olegário, Patos de Minas, a maior parte dos mandados e fora da regional, nas cidades de Vazante e Uberlândia, com prisões preventivas também, inclusive em Uberlândia. Essa é uma operação que combate o tráfico de drogas e também o tráfico de armas de fogo, inclusive para evitar a reincidência na prática criminosa de diversas pessoas que já vinham praticando crimes, aqui na região e também na cidade de Uberlândia. Dentre eles, no mandado de prisão de Uberlândia, o indivíduo estava inclusive em liberdade com a tornozeleira eletrônica. Então, são pessoas reincidentes e visa coibir essa reincidência criminosa aqui na nossa região. Nós tivemos um saldo extremamente positivo, com 14 prisões efetivadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, mais de 5 quilos de maconha apreendidas e também 1,5 kg de pasta base de cocaína. Um valor em espécie apreendido superior a R$ 35 mil. Nós agradecemos muito ao Dr. Erick e toda a equipe da Polícia Civil, que planejou e executou essa operação em conjunto com a Polícia Militar. Aqui a gente agradece todo o comando da Polícia Militar, na pessoa do Comandante Alexandre, dessa integração sempre da Polícia Militar e Polícia Civil para combater a criminalidade aqui na região. Bom dia a todos. A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, mais uma vez, desencadeando a operação com bastante sucesso. As duas instituições trabalhando de forma contínua nessa troca de informações, com o objetivo de dar resposta para a sociedade e trazer segurança para o cidadão de bem. Hoje o cumprimento da operação é de 49 mandados de busca e apreensão, alguns mandados de prisão cumpridos. A gente sabe que o tráfico de drogas fomenta outros crimes que orbitam no tráfico de drogas, como furtos, roubos, homicídios. Então, as duas instituições trabalhando em conjunto, de forma a dar respostas, para que a sociedade possa ter tranquilidade e paz, né? E tirando de circulação esses autores que são praticantes aí de crimes diversos, né? Mas, João, esses rapazes que foram presos hoje, qual que era o envolvimento deles? A polícia já tinha conhecimento desse pessoal aí na traficância de drogas aqui em Mato de Ruínas? Sim, são autores já conhecidos no meio policial, né? Envolvimentos aí com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, tentativas de homicídio. Então, são autores já bastante conhecidos no meio policial e envolvidos em diversas ocorrências, né? Registradas tanto na polícia militar quanto na polícia civil. Registradas tanto na polícia civil. Registradas tanto na polícia civil.